A paz do Senhor Jesus queridos, aqui quem vos fala é a missionária Miriam Souza. Que Deus abençoe o seu dia de hoje. Que bom que você parou para ouvir esta oração, porque esta oração vai mudar o seu dia. Romanos 8, 28 diz assim, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante neste versículo, que a palavra diz que, ele diz todas as coisas, e não apenas algumas coisas. Ou seja, até mesmo as dificuldades que nós enfrentamos, e muitas vezes não entendemos o porquê, também cooperam juntas para o nosso bem. Às vezes você acha que o que coopera bem para você é tudo que dá certo, não é não? Por isso nós devemos dar graças a Deus, não só pelas vitórias, mas nós devemos dar graças a Deus na diversidade, na luta, na perseguição. Não porque Deus se alegre com as nossas lutas, mas porque é assim que nosso caráter é refinado, semelhante ao ouro que é colocado no fogo, para retirar todas as impurezas. Por isso você passa no fogo, Deus está te lapidando. Fecha os teus olhos, Senhor, obrigado pela vida dessa pessoa que está aí do outro lado, que eu não sei quem é, não sei qual o nome, não conheço, mas o Senhor conhece. Então entra, Senhor, vai de encontro às necessidades desta pessoa. Entra na vida dela, naquilo que ela mais precisa. Talvez ela está precisando de um milagre hoje, não sei se na saúde, na vida financeira, se na família, se no casamento, eu não sei se no emprego. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, Deus, essa situação que ela está aí pensando agora em resolver, Deus vai na frente, vai resolvendo, vai quebrando laço e embaraço, que tudo que ela fizer venha cooperar para o bem dela. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre a casa desta pessoa, sobre a família desta pessoa, sobre os negócios desta pessoa. Em nome de Jesus, vai colocando as tuas mãos o teu poder, vai repreendendo todo o mal, repreendendo espírito de inveja, repreendendo oração contrária, repreendendo trabalho de feitiçaria, macumbaria que foi feito. Em nome de Jesus, Pai, vai abrindo todo o caminho para esta pessoa, tudo aquilo que está amarrado, parece que a vida dela não anda. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção, eu profetizo a libertação, eu profetizo a cura, a restauração, eu profetizo vida financeira abençoada, eu profetizo portas abertas sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus, vai do outro lado aí, recebendo a tua vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai nos comentários agora, deixa o seu nome, seu pedido, sua cidade, e coloca seu pedido de oração que eu vou continuar orando por você. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal da Live da Fé. Se inscreva, fique na paz do Senhor. Obrigado por você parar para ouvir essa oração. Deus abençoe.